Boa Mota, a gente vai seguir nesse debate? Antes vamos só registrar que nesse momento já está voltando a Flórida o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele esteve hoje em Nova Iorque, compareceu à audiência que é parte do processo que ele enfrenta sob a acusação de ter pago suborno a uma ex-atriz pornô para encobrir um suposto caso extraconjugal que ele teria tido com ela em 2006. A gente falou bastante sobre isso ontem, era hoje a audiência, ela já aconteceu durante a tarde em Nova Iorque e agora nesse momento a aeronave do ex-presidente americano Donald Trump, um avião particular de Trump, vai decolar em instantes de volta à Flórida, onde mora o ex-presidente desde que ele deixou. Aliás, é o momento da chegada do avião, ele já está na Flórida, esse é o momento da aterrissagem do avião que pertence ao ex-presidente americano Donald Trump. Ele já deixou Nova Iorque, portanto está chegando nesse momento a Flórida, onde ele mora, tem um resort em Mar-a-Lago e está de volta para casa depois da audiência de hoje. A gente vai falar sobre isso em detalhes mais tarde, vamos mostrar o que aconteceu nesse depoimento de hoje, nessa audiência de hoje do ex-presidente Donald Trump. Vamos seguir falando agora sobre esse pedido da Associação Brasileira de Ciências Criminais, é esse o nome da entidade, é isso, o IBRACRIN, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que pretende, Pavi Nato, a soltura, pleiteia a soltura dos presos como parte da solução da crise no Rio Grande do Norte. Pavi, sensacional, né? Aí pelo princípio da não discriminação, pelo qual estão tentando derrubar, fazer essa galhofa com a lei das estatais, pelo princípio da não discriminação, daqui a pouco, talvez, venha um senador e randolficamente peça, né? Aplicação extensiva disso aos demais novecentos mil encarcerados do Brasil, menos, é claro, aqueles que estão lá encarcerados a pôde na coméia por conta do oito de janeiro. Brasil, esse seria um belo slogan, eu ouvi o Mota falar, eu pensei num slogan lindo, Brasil, um país de presos em regime aberto e cidadãos honestos em condomínios fechados. E será que tem chance de que seja aceito, Zé, esse pedido pelo governo federal? É, capaz, viu, Vitor? É meio torto. Eu concordo plenamente com o Mota e, aliás, o livro A Construção da Maldade é muito bom, porque mostra casos. Ele mesmo diz aqui, olha, não existe entidades para falar sobre vítima? Existe, Mota, você. O livro A Construção da Maldade cita vítimas e mostra o drama das vítimas e não o drama de quem provocou o desastre. Eu, Mota, eu entendo, assim, outra coisa que eu concordo muito com você, de que a impunidade é um incentivo ao crime. A impunidade. Eu só discordo porque eu acho que tudo na vida tem que evoluir. Se você for ler a Bíblia lá, você vai ver a descrição da Bíblia, que Jesus foi preso, ali, junto com Barrabás, numa prisão muito parecida com as de hoje. Com grade, superlotação, rebelião carcerária, indultos, né, que Barrabás foi indultado em lugar de Jesus. Houve uma votação, talvez, a primeira eleição pública, ali, em que Jesus perdeu a eleição e Barrabás foi indultado e Jesus seguiu o seu martírio, né. Então, assim, a prisão tinha que ser modernizada e não pode ser uma vingança. Entendo que, em alguns casos, tem que punir. A punibilidade tem que ser expressa, expressa, clara, né. Isso aí é um desincentivo, a punibilidade. Agora, punir, da mesma forma, quem dá um 171 golpe lá, de pirâmide, e o que matou cinco, é que eu acho estranho. Solução pra isso, eu antecipo que eu não tenho. Só acho muito estranho, muito estranho. Que uma pessoa que não oferece risco à sociedade, né, que é bandido, mas é outro bandido que não mata, não... Enfim, ele tinha que ser declarado um tipo de pobreza eterna. O CPF dele não poderia nunca mais ter nada e tomar tudo dele, o Estado, né. Um tipo de punição, punição. Todos têm que ser punidos que desobedecem a lei. Eu acho estranho que todos sejam punidos com essa tal de cadeia que é a mesma da Bíblia. Tudo é... O homem foi na lua aí. A cadeia é igual, com chave, tranca, grade, rebelião e superlotação carcerária. Uma observação, pior do que impunibilidade, Zé, é a punição seletiva e oportunística. Isso é pior do que impunidade. Muito pior. Mais um minuto, Dantas. É tudo... É uma incoerência total, aplicada, né. É a política da incoerência ou da conivência ou da conveniência, nesses casos aí, da aplicação seletiva da justiça. Como o Pavinato falou. O CNJ, ele tem uma resolução que determina aí uma série de regulações da população carcerária. Pra tentar sistematizar, tentar racionalizar, tentar automatizar e melhorar a gestão carcerária no país. Hoje, o secretário nacional de política carcerária, de política penitenciária, é o ex-secretário do Dino no Maranhão. Que pegou essa diretriz ali do CNJ, resolveu aplicar de uma forma muito conveniente ali dentro do Maranhão. E com esse intuito, né. Ou melhor, com essa interpretação de liberar todo mundo. Liberar, reduzir a população carcerária, etc e tal. Essa conversinha, é claro que você não pode misturar todo mundo. Mas veja, o STF acabou de aprovar o fim, né, da prisão especial pra quem tem ensino superior. Mas manteve o dos advogados, né, o dos políticos e de outras autoridades. É uma confusão institucional. É uma grande confusão. Então, é claro que preso perigoso precisa estar preso. Outros que não têm potencial de ameaça e tal, também. Aí você vê que o pedido desse IBCRI, ele mistura as duas coisas de forma proposital. Porque no fundo, no fundo, é o que o Mota falou. E a gente já veio, já vem dizendo isso, já vem alertando aqui pra esse ecossistema de entidades que se colocam, né, se autonomeiam representantes, sabe, de prerrogativas, que no final das contas é a simples defesa do criminoso. E dos criminosos poderosos. Não só aqueles do crime, da facção criminosa que também são poderosos. Mas também dos corruptos. Bom, e enquanto o Dantas falava, a gente já acompanhava aí imagens do momento do desembarque do ex-presidente americano Donald Trump, que já chegou à Flórida. Ele vai sair da aeronave daqui a pouco. Me parece que ainda não saiu, por essa imagem que a gente tem aqui. Mas já está na Flórida. A aeronave pousou agora há pouco em West Palm Beach, na Flórida. É o retorno pra casa do ex-presidente depois que ele se apresentou. Hoje à tarde, à justiça em Nova York. O republicano é o primeiro ex-presidente a ser indiciado criminalmente na história do país. A apresentação ao tribunal foi negociada entre a promotoria e advogados. Trump se declarou inocente das 34 acusações ao qual se tornou réu. 40 segundinhos, Pavi, por favor. É, o primeiro a ser indiciado criminalmente, mas porque mudaram a forma de levar os casos. Lembra aqui o que eu já falei ontem? Bill Clinton processado por Paula Jones, um processo que levou anos a fio. E no final ele pagou 850 mil dólares, ou seja, 98. Valia muito mais do que 850 mil dólares hoje, que valem muito mais do que 130 mil dólares. Isso tem cara, tem cheiro e tem forma de perseguição. Pois é, e o ex-presidente vai desembarcar em instantes. O depoimento foi em Nova York, onde Trump concentra os seus negócios, né? E ele responde a esse processo perante a justiça de Nova York. Foi lá a audiência dessa tarde e uma nova apresentação do ex-presidente já foi marcada para dezembro. Roberto Mota, em mais um minuto, Mota, suas impressões sobre o caso. Donald Trump. Esse promotor está desencadeando um processo cujas consequências ele não vai conseguir controlar. A sociedade americana está dividida ao meio. A esquerda americana é a origem de todas as táticas da esquerda brasileira. Ela opera em cima da divisão da sociedade em grupos. Ela promove o discurso de ódio. Ela ressuscitou a censura em todas as mídias. A única esperança que se tinha nos Estados Unidos é que a justiça não fosse contaminada por isso, como acontece em outros países. Com esse episódio do Donald Trump, essa esperança vai para os ários. Então, agora, os Estados Unidos vão entrar num período de grande incerteza. Porque Donald Trump é um líder extremamente popular. É um líder que mexeu naquele jogo político entre republicanos e democratas. Agora é esperar para ver as consequências desse gesto ativista do promotor. Você, Zé, em um minuto. Esse processo norte-americano, ele é muito interessante porque ele quebra tabus e mostra que, mesmo poderosos e com apoio popular, podem ser alcançados por um viés justiça política, né? No caso dos Estados Unidos, é diferente porque até o promotor lá, ele é filiado a partido político e ele é eleito. O promotor é eleito nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então, ele é filiado a um partido político e no Estado onde há uma predominância de adversários de Donald Trump. Então, para se ter uma ideia de como é diferente o processo legal norte-americano. Mas, ao mesmo tempo, mostra que houve ali uma quebra de respeito que os americanos têm para os ex-presidentes da República, né? Mesmo adversários. E por quê? É porque agora há uma união muito grande e explícita entre a política e o mundo jurídico. E isso não é coisa só dos Estados Unidos. Se espalhou pelo mundo inteiro, atravessou o oceano e chegou também ao Brasil. E nós vamos ver algo parecido amanhã aqui.